Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 1º de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de todos os santos, meditaremos juntos o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 2 a 4, depois do 9 ao 14. Aqueles que lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Os santos não são uma pequena casta de leitos, mas uma multidão incontável que a liturgia hoje nos convida a olhar. Não precisa ser canonizados na Praça São Pedro, em Roma, para ser santos. Basta fazer a vontade de Deus, no silêncio do dia a dia. Pensar nos santos cria em nós uma grande vontade de sermos santos. Do livro do Apocalipse Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Estavam de pé, diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo, Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, aproveitamos do fato que quase a totalidade da igreja festeja hoje a festa de todos os santos, neste primeiro de novembro. E aqui no Brasil, como falamos, celebraremos no domingo que vem. Mas podemos dedicar estas manhãs de hoje e de domingo para a reflexão sobre a santidade. O faremos hoje meditando um trecho muito simples e bonito da exortação apostólica do nosso Papa Francisco Gaudete et exultate sobre a santidade no mundo contemporâneo. Assim fala o nosso Papa Francisco. Não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda a parte no santo povo fiel de Deus. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar, dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é, muitas vezes, a santidade ao pé da porta, no dia a dia, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Ou, por outras palavras, da classe média da santidade. A santidade é o rosto mais belo da igreja, mas, mesmo fora da igreja católica e em áreas muito diferentes, o Espírito suscita sinais da sua presença, que ajudam os próprios discípulos de Cristo. O Senhor chama. Quero recordar que esta exortação é, sobretudo, o chamado à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. O chamado que dirige também a ti. Sede santos, porque eu sou santo. O Conselho Vaticano II salientou vigorosamente e disse, Unidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai. Cada um por seu caminho, diz o Conselho. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho da santidade, poderia nos afastar do caminho único e específico que Deus escolheu para nós. Importante é que cada fiel possa discernir o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal. E não se esgote procurar imitar algo que não foi pensado para ele. Todos somos chamados a sermos testemunhas, mas há muitas formas existenciais para dar testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escreve o seu cântico espiritual, prefere evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um os aproveitasse a seu modo, pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra maneira. A propósito de tais diferentes formas, quero assinalar que também o gênio feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo. A santidade é para você também Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És pai, mãe, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso escolhe por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucifixo e dize-lhe, Senhor, sou miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar e surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo, não, não falarei mal de ninguém. Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então, atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detence a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. Sucede às vezes que a vida apresenta desafios maiores e através deles o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam a sua graça manifestar-se melhor na nossa existência para nos fazer participantes da sua santidade. Outras vezes trata-se apenas de encontrar uma forma mais perfeita de viver o que já fazemos. Há inspirações que nos fazem apenas tender para uma perfeição extraordinária das práticas das práticas ordinárias da vida cristã. Quando estava na prisão, o cardeal Francisco Xavier Van Tuan renunciou a desgastar-se com o anseio da sua libertação, a sua decisão foi viver o momento presente acumulando o de amor e esse o modo como o concretizava. Ele dizia aproveito das ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Deste modo, sob o impulso da graça divina, com muitos gestos vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para nós, não como seres autossuficientes, mas como bons administradores das várias graças de Deus. Sem dúvida, estas reflexões nos ajudam a entender melhor o trecho que hoje meditamos e que nos aponta com clareza para a enorme multidão dos santos que seguem o Cordeiro Imolado. Nessa multidão estamos nós também se aplicarmos isso que o nosso Papa Francisco fala à nossa vida. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi Tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Vamos parar um pouco para anotar as frases da meditação e do apocalipse que mais nos atingem. Música Música Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver a santidade do nosso dia a dia, esforçando-nos de fazer a vontade de Deus em cada minuto que Deus nos doa. Amém. 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 Que humildade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra, iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 santo Legenda Adriana Zanotto